oi 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 estou aqui para fazer o vídeo de 50 perguntas e 50 minutos e eu falo muito então não sei se eu vou conseguir fazer essa tag né mas vamos tentar então já estou aqui no blog da pipoca passando blush mas vamos fazer essas perguntas agora então um dois três e vamos só que assim eu vou descontar o tempo que eu tenho pra ir até o negócio tá então aqui o cronômetro gente é não tá 5 minutos e vai o que você tem em você é minha barriga peso então a gente não pergunta se você pudesse estar em qualquer lugar no mundo onde você iria e por que iria para os admirados hábitos porque eu acho que lá é o lugar maravilhoso é 4 a outra coisa que te fez chorar não lembro acho que deve ter sido alguma coisa por briga se você pudesse estar no tempo que você mudaria comeria menos para não ficar eu vou morrer sem e formar maior quanto tempo você leva para ficar pronto para sair depende disso eu tenho que tomar banho e louvar cabelos né roubar cabelo depois leva um médio umas duas três horas mas é tipo pra ir ali no mercado tipo 15 minutos Último lugar que você estava no quarto é comida favorita filé mignon parmigiano comida que você não come de jeito nenhum comida que eu não como de jeito nenhum gente buchada Odeio 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 música do momento mano tem muita olha eu tenho também muito ornado to weekend com o luis calife e tal e também tem slow motion que é de 3 songs que é viva perdendo a paciência com tudo uma frase viva porque a vida é muito longa é muito curta mas se você souber viver uma vez não não é assim não é viva porque eu soube uma vez e se você souber viver uma vez é suficiente Último show que você foi show 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 assim de estrutura assim grande na mesa foi o do Justin em 2013 mas o último showzinho que eu fui foi da NX0 aqui na praia grande mesmo Última mensagem no whatsapp acabou de chegar a Leticia falando que pra não esquecer da aula de spinning E quando? Meu Deus Última vez que você estressou? nossa eu acho que hoje mesmo Tira uma selfie uma selfie uma selfie à câmera Meu Deus do céu. Meu Deus do céu.ak? Isso não se faz. Falta com música. Uma música com a palavra amor Amor, amor O que é feio Mas você acha bonito Alguns rapazes da minha escola Mostra a minha foto do seu Instagram Uma frase Que sua mãe sempre fala A mãe não fala, mas prova pra mim Eu estou em pé Eu sou chata Eu quero Realizar meus sonhos Ser amigo é aceitar os defeitos E ser sincero sempre Independente de qualquer coisa Quando você morrer Um livro Mano, tem um livro muito, 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 muito bom Que é Droga disfarçada de estudante Um filme É o menino do vídeo manifestado Uma meta a cumprir a qualquer vez desse ano Chegaram os meus inscritos Queria ser uma formiga para estar em qualquer lugar Principalmente na casa do meu crush Pra saber o que ele faz Né, falar com essa putinha É, calça ou vestido Calça O que é de fazer isso no TPM Comer Muito, muito Principalmente se for chocolate Seja feliz ou vai à merda Queria ser rica Queria ter Uma Land Rover Whatever Se eu fosse homem Eu ia fazer xixi Pra saber como é que é fazer xixi de pé Maria, Maria é isso É... É... Gente, perfeito com o dia 37 em 5 minutos Vai Uma pessoa que você tem que reconhecer pessoalmente Ahm... Maria Eugênia Do adotado Cerveja é? É Na noite passada Eu fui dormir quase quando amanheceu Poderia ficar horas vendo vídeos e gravando e editando Uma careta Seu lema A mesma da outra pergunta É... Vira porque eu sou uma vez uma vez Mas se você souber viver uma vez é o suficiente Morre de medo de barata Odeio Odeio barata Morro muito de medo de barata Daria tudo para viajar Viajar muito, 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 muito Sua maior defeito Que é uma grande qualidade Sinceridade Sou bem sincera Sua maior qualidade Que é um defeito Também sinceridade Uma blogueira que eu admiro Às vezes qualidades dela Uma blogueira que eu admiro A Ju Juliana Góes Porque ela Transmite uma energia maravilhosa Ela Explica muito bem as coisas Ela é linda Ela é maravilhosa Tipo, tem muito mais que três qualidades Daquela mulher, com certeza Que cara são? 5 e 39 5 palavras com a letra V Vitória Vexame Vassoura Vaso E Violeta De que 5 pessoas para essa tese Eu vou indicar a Priscila Carvalho Do Pai Garotas Porque eu adoro ela Também vou indicar a Ana Costa Do Simples e Clamor Eu não sei se ela respondeu essa Mas eu acho que não Também vou indicar A Gabi Capone Do Gabriela Crabio Canela Mais uma pessoa Vou indicar a Karine Miranda Do Rainha da Simpatia E também vou indicar a K Eu vou indicar a K do Borgesinhas Para responder nessa tag E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo A tag deixa a gente mais próxima Deixam a gente bem mais próxima Do que o normal Gente, é o amor assim Eu posso ser a Ana que está mentindo Olha isso A câmera está gelada Olha Com gelador Tem uns negócios aqui Não, eu não estou na minha casa É um... Eu não consigo deixar para gravar Olha, tem um pouquinho aqui Gente, então é isso O vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Faz o que? A gente clica no gostei Se inscreve aqui embaixo no canal E comenta o que vocês acharam Nesse vídeo Você vai ficar muito feliz e contente Eu respondo todos os comentários sempre Então comentem Então é isso Um beijo Se cuidem E até os próximos Tchau Tchau